Eu continuo tendo essas memórias. Você pode criar tudo o que você imaginar. Sua imaginação vai voar alto no Now. Eu não posso dizer se é real. Você já ouviu? Sim. Nós estamos bebendo para a noite. Você tem uma chance. Essa é a última. A uma? Alguém? Me delisco. Assista no Now.